O que estão fazendo? Tentando tirar o homem estranho do poço. Tentando tirar o homem estranho do poço. Eu nunca tinha ouvido uma coisa como essa. Um homem. Olha, não precisa ficar preocupado. Nós vamos tirá-lo. Espere um pouco. Você. Por isso o papai diz que ela nunca vai se casar. Não precisam fazer isso, senhoras. Olha, sinceramente, eu já estou limpo. Não, aí não. Por favor, faz cócegas. As senhoras já lavaram tudo. Tudo não. Quase tudo. Deixem o passar. Eu quero um vejo. Ah, você é muito bem-vindo. Você não será um estranho nesta terra. Foi enviado como uma bênção. E esta noite será meu hóspede de honra. Esse é o meu pai, Getro. Alto sacerdote de Midian. Ainda não. Pararam. Ainda não. Vai e te ver. Eu vou te ver.